São Luís será a sede amanhã do Fórum Maranhense de Distribuição do Gás Natural. O objetivo é apresentar ações sobre a distribuição e interiorização do gás natural a partir do GNL, o gás natural liquefeito, para fins de uso veicular e industrial no Estado. Para nos dar detalhes sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás, Teuclides Macedo. Presidente, bom dia. Bom dia, bom dia Maranhão, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Difusora. Essa data de amanhã, a discussão é importante porque, além das discussões do debate, que são fundamentais, haverá a assinatura de um protocolo de intenções também com uma empresa que é referência na área. E o evento é uma parceria também com a IMAP? Com certeza. O Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural vai acontecer amanhã, pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Palácio Henrique de Larroque. E tem como parceiros, além da GASMAR, que representa o governo do Estado do Maranhão, e mais a IMAP, Porto Itaqui, que é a nossa parceira também no evento, e a empresa Golar Power, que é uma líder mundial em GNL. Esse fórum, nós vamos discutir ações importantes, vão estar presentes também representantes do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, da ANP, e de outros segmentos que trabalham com o gás natural. E de representantes também da sociedade civil e de órgãos do governo do Estado. E será uma oportunidade importante de nós discutirmos a distribuição e a interiorização de gás natural no Estado do Maranhão e no Nordeste. Uma vez que nós já temos hoje, a partir de hoje, a presença aqui em São Luís. Agora pela manhã, do presidente da ABEGAS, Augusto Salomão, que vai fazer uma reunião do Conselho de Administração da ABEGAS. E hoje à tarde, antecedendo o fórum de amanhã, nós teremos a reunião das distribuidoras de gás do Nordeste, do Consórcio Nordeste, que também já estão aqui em São Luís, para iniciar essa discussão. E amanhã será o ponto alto, que será o Fórum Maranhense, com a presença de todos os segmentos, de todos os players, que trabalham e discutem o gás natural. E essa é uma oportunidade ímpar para o Estado do Maranhão, para poder apresentar as suas alternativas, através da GASMAR, da Companhia Maranhense de Gás Natural, que eu tenho a honra, através da indicação do governador Flávio Dino, de presidir e de, através do nosso corpo técnico, apresentar os nossos projetos em andamento, principalmente esse projeto, que está bem adiantado, através dessa parceria com a Golar Power e com o Porto Itaqui, para trazermos o gás natural liquefeito para o Estado do Maranhão e, dessa forma, podermos atender outros segmentos da sociedade, como o segmento veicular, através do GNV e o segmento industrial. Essa empresa já atua aqui no Nordeste, já tem uma estrutura para trabalhar nessa área. Você colocou uma referência exclusiva mundial, né? Já, ela é uma empresa de referência mundial, já atua aqui no Nordeste, já está discutindo com todas as distribuidoras de gás do Nordeste, as parcerias e projetos e esses planos de distribuição de gás natural através do GNL, para esses segmentos veicular industrial e também em alguns estados até residencial. E também ela já tem uma atuação, hoje, já consolidada no Estado de Sergipe, onde, inclusive, nós fizemos parte desse fórum lá em Sergipe, fomos liderados pelo vice-governador Carlos Brandão, que amanhã também estará no nosso fórum, abrindo oficialmente o nosso fórum. Durante o fórum também eu percebi aqui que haverá uma demonstração de caminhões, inclusive, já movidos pelo GNL. Isso, nós vamos ter ao final do fórum a demonstração de caminhões movidos ao GNL, caminhões esses que também trazem, carregam os containers de GNL, que é uma experiência que nós pretendemos aplicar aqui no Estado do Maranhão, é uma estratégia também da Golar e também da GASMAR, junto com o Porto está aqui, nessa estratégia de, a princípio, em pequena escala, desenvolvermos projetos trazendo o gás natural liquefeito através de containers. E, num segundo momento, há a pretensão também da empresa Gola, ela vai explicar isso através do seu vice-presidente, doutor Marcelo Rodrigues, e toda a sua equipe, que já está aqui também em São Luís, vai explicar também o interesse da empresa em também ter aqui no Estado do Maranhão, no Porto está aqui, uma unidade de regasificação de GNL. E, com isso, nós, através da GASMAR, temos a pretensão de expandir bem, através do mercado de gás natural, essa energia tão importante para a economia do Brasil e que, com certeza, será muito importante para a economia do Estado do Maranhão e também para a sociedade maranhense, tanto para São Luís como para as principais regiões do nosso Estado. Você apresentava, inclusive, o projeto Corredores Azuis, no caso, lá na Europa, já amplamente em ação. E é uma energia, é bom que se diga, altamente sustentável. É uma energia sustentável, o gás é uma energia sustentável, é uma energia limpa, é uma energia mais barata e que é percebida pela população. Quando nós assumimos a presidência da GASMAR, a convite do governador Flávio Dino, essa foi uma das principais recomendações que ele nos passou, que nós procurássemos fazer com que o gás natural pudesse ser acessível à população do Estado do Maranhão, fortalecendo a nossa economia, mas também beneficiando a população do Estado do Maranhão, diretamente, principalmente, através de projetos como esse, do GNV e também atendendo as nossas indústrias. E esse é um projeto importante, é um momento importante de discussão que nós esperamos. evoluir com ele a partir desse fórum e, quem sabe, ainda no mês, ainda no ano de 2020, nós termos condições de colocar em prática esses projetos. Tudo isso vai depender dessas discussões dos fóruns, mas nós estamos bastante animados com essa possibilidade e vamos trabalhar, enquanto o governo do Estado do Maranhão, enquanto empresas que estão atuando nesse setor, vamos trabalhar nesse sentido de conseguirmos mais esse benefício importante para o nosso Estado. Presidente da GASMAR, Deuclides Marcelo, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Eu agradeço a oportunidade e gostaríamos de ressaltar a importância da presença de todos que puderem comparecer amanhã, quinta-feira, no Palácio Henrique de Larroque, a partir das 8h30 da manhã, quando nós estaremos, até a 1h da tarde, o Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todo o Maranhão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.